Máximo Cup Tudo prontinho pra assaltar Esperando a negada sair do serviço Exatamente E a galera já tá vendo o HUDzinho ali No canto direito abaixo É um HUD que lembra muito Um mod né, do Arma 2 Que é o Desimod cara E esse vírus galera Ele lembra muito do Desimod Ele tem umas coisas diferentes Se a gente apertar o insert Ai meu Deus, olha lá teu carro Apertar o insert, aqui a gente tem um livro E esse livro a gente tem o craft E do craft a gente pode ver o que a gente pode fazer Com as coisas que a gente já tem Não, não é coisa que a gente já tem, é coisa que a gente pode fazer Que eu acho que esses itens eu acho que tu não encontra em loot Eu acho E tem também outra parada aqui, se a gente apertar o insert E clicar no livro a gente vê o jornal O jornal é tipo um diário O teu personagem ele vai anotando Mostra até a data que tu entrou A primeira vez no servidor É verdade O que que tu achou? A tua humanidade A minha tá azul ó A minha também Se eu clicar aparece ali o joker A minha foto do meu personagem E tem umas paradas loucas aqui que eles estão implementando É um mod totalmente BR Só tem no servidor aberto Que é o dos criadores mesmo Que é brasileiro E pra vocês baixarem Vocês vão ter que logar no site da Steam Não na Steam, no site da Steam E procurar por vírus Mod, vírus com Z no final E se inscrever Um requerimento que é necessário É o Interremap Isso, e o ESEC E o ESEC O ESEC e o Interremap Então se tu não tem nada abaixado aí tu vai abaixar uns 10GB de coisa aí Então a gente prepara Prepara o HD aí que hoje você vai usar ele Caralho, C A gente ainda vai tentar fazer contato com os criadores né Pra gente poder Ter uma ideia Ó, a gente já tá perto da cidade grande cara Ter uma ideia do que eles vão fazer A gente vai fazer um vídeo com eles de repente Pra ver quais são as ideias deles Porque tá legal cara Pra mim Isso aí tá sendo o melhor mod de sobrevivência do A3 É verdade Porque nem fadiga tem tipo O boneco não cansa Então tu pode correr à vontade Que não vai te fuder Tá, a gente tá chegando na cidade Essa cidade eu não conheço É... deixa eu ver aqui É uma indústria A maior cidade é uma indústria ali Vamos descer então Vamos deixar o caminhão aqui e já era Vai que a gente acha as coisas do helicóptero aí Boa ideia, boa ideia Deixa eu aumentar o volume aqui do... Do jogo Então eu vou deixar só o link da Steam Do VirusMod galera E o All-In-T-Ray Map você se vira aí pra achar Se vocês não tem Que é uma coisa bem necessária pra vários mods aí do A3 Tem que ter o All-In-T-Ray Map Qualquer coisa eu boto lá no someral também Estão pesquisados Tá Opa, olha lá E uma coisinha que tem dentro É uma coisinha que a gente não tá muito acostumado a ver no A3 É, os zumbis estilo... Os zumbis... O cachorro, um pitbull Não, estilo DesiMod né O DesiStandalone mesmo Ele dá uns pulinhos sinistros Dá, dá uns pulinhos xarope Mas cuidado do teu lado aí, o Vinicius Eita porra O bicho passou aqui Melhor a gente entrar na build É o NPC? É o NPC? É o NPC? É, esse aqui é o de contra E esse aqui é Ai, meu Deus do zumbi Rapaz, mas tem muitos zumbis Ah, e nesse mod aqui galera Vocês já começam com uma pistola Uma... Não é um .45 É... Nove milímetros E uma mochila Então... Tá bem fácil de vocês poderem dar uma luteada ou uma testada Eu acho que... Tá bem É, e um coletezinho Exatamente Meu Deus Colete básico Então ele tá bem focado pro PVP né Eu não sei se tem construção Acho que ainda não tem construção Não subam as escadas, só digo isso Vai, essas escadas aí Pera aí, pera aí Eu morri, mas não subo Opa Tem uns bichos aí embaixo Vai, vai, desce Matou? Pode descer Nossa, ele tá vivo pra mim O Vinicius morreu? Não 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 Ah tá Eu tô um pouquinho aqui na frente Eu quase morri Eu subi ali, eu quase caí pra fora Eu acho que eles vão pôr ainda construções, galera Pra ter... Bases né Mas isso vai ser mais pra frente Eu peguei scrap metal e vidro aqui Já me lotou Pera aí que eu vou pôr no caminhão O que que dá pra fazer no craft dele? Dá pra fazer a tubox que a gente tá precisando É, a gente tá precisando da tubox Madiga de urso Precisa de um martelinho Vai fazer até o GPS Precisa de um... Pera aí que eu vou trazer o caminhão pra mais perto aí Serrote também E esse é o mapa em secret, hein galera Parece que eles vão fazer também nos outros mapas É Eu... Eu vi lá no... No grupo lá na Steam E eles falaram que ia botar enxernar-se, né? Eu dei uma olhada e... Já falaram que na próxima atualização também Já... Já vão lançar o... Pra as galera abrir os próprios servidores, né? Ah sim... Aí não vai ter só esse servidor Pode dar uma... Os arquivos de server, né? Eles vão liberar pra... É isso Na próxima atualização, né? Opa Achei... Sangue para gente Sangue? Sim Vou dar tiro aí Pô, mas tem um cara que... Dá muito tiro Ah, que é bizarro, rapaz Deixa eu ver... E pô, não tem nenhum mod assim, né cara? Na Arma 3, né cara? A gente tentou lá o Exile Só que o Exile é mais... PVP, né? Bem mais... É mais... Nascer e matar Nascer e matar E fazer missão Esse aqui se eles fizeram um negócio de base Vai ficar massa, cara Pô, mas que legal pra caralho, velho A turma vai abandonar Wars Vai abandonar Wars Vai abandonar Wars Porque eles podem fazer até a do Taviana, hein? E não é difícil, cara Porque é... Tem... Tem mod lá pra botar nisso aqui Bom, se eles já fizeram o mapa em Secre É mais fácil agora de eles implementar em outros... Outros mapas É... Já aprenderam com um... Agora é só É só eles posicionar os Loots lá Botar os scripts certo E botar rodar Tá legal que tá cheio de zumbi, velho Tá uma coisa... Tá legal Lembra muito o DayZ mod, cara Tá bom que tem menos bug do que o DayZ Mas tem ainda Mas tem ainda Ah não, mas... É a arma, né, velho É a arma Não trocou o nome É, ela não trocou o nome Não trocou a empresa Não trocou a empresa Não trocou a empresa, não trocou o nome Aí vocês... Vão entrar nesse servidor Como a gente falou Eles não liberaram ainda os arquivos pra server Por isso que não tem outros servidores Mas eles vão liberar ainda Eu acho que eles devem estar corrigindo algumas coisas Ah, devem estar... Devem estar... Implementar na primeira E o mod é 100% BR, hein, galera Então... O pessoal do Arma 3 aí Vão apoiar essa porra aí, né Ah, é difícil, cara Ter um mod BR de qualidade assim, porra É que o pessoal só sabe reclamar, né Porra, vai se foder, velho Ah, mas é igual ao DesiMod, ah, que lixo Não, não é igual, cara É parecido É, é igual... É igual caramba, velho Primeiro pra começar, não Arma 3 Então tem nem como ser igual A gente viu ali os ícones, né Porra, tá igual ao DesiMod Mas tem umas paradas diferentes, cara Que eles mesmos fizeram De repente eles botaram esses ícones aí Porque... Eles não conseguiram ainda fazer Ou não deu tempo deles fazerem ainda Os próprios Mas eu acho que eles vão mudar isso também E o loot tá bom, hein, cara Tá tão bom quanto os dois Zyla Você vai avançar? Vão avançar, acho que aí já deu o que tinha que dar Eu acho que já pegamos todos os loot Então, para aí Tô com o caminhão aqui parado Tá, aqui é a indústria Vamos mais pro meio da cidade aqui, ó Tô correndo aí, peraí Tô correndo aí, peraí Tô correndo aí, peraí Ó, tem o SHIFT-H aqui Não é todo servidor que tem isso Nem sabia A gente vai ver se a gente falar com os donos aí Os criadores Pra te ver quais são as ideias e bugou? Ah, acho que sim É pra te ver quais são as ideias e também lançar Consegui, consegui Ah tá, alguém saiu Consegui Agora é Agora eu não consigo Nem eu Esse é um bugzinho que tá acontecendo, ó Tipo, os carros estão bugando, ó Aí a gente tem que reentrar Pra desbugar É um bug que já tinha no Arma 2, né? Importaram o bug Importaram o bug junto Olha só, o caminhão mudou de cor pra mim agora Ele tá vermelho É impressionante Isso aí tá me lembrando O Niche4Speed e Mus2Wanted Lá, passar um checkpoint e mudar de cor Ah, é, tá? A gente vai ter que criar uma parte nova Deixa eu criar aqui Tem sistema de parte também, galera Cês tão vendo aí Deixa eu convidar aqui o Vinicius E convidar o Xeirarevs Pronto Vambora Ó, é só Tem mais dois aí Se eu dou restart em 5 minutos Mas é tempo suficiente A gente é livre Esse vídeo então só vai ser Uma demonstração aí do vírus mod Tem pouca gente jogando ainda, né? Porque não teve divulgação ainda, né? Acho que esse aqui Deve ser o primeiro vídeo BR De canal grande, né? Fazendo o vídeo do mod E gringo com certeza não fez vídeo Porque o servidor só tem BR, né? Então... E é servidor hosteado aqui no Brasil No Brasil, é No Brasil, é Ah, eles não entram servidores com ping alto É, os gringos já choram, tá? Ping 120 eles já ficam cabulosos, já A gente tá acostumado a entrar nos servidores com 200 de ping, eles não Pra eles até... Pra eles até... Vou jogar melhor com ping alto do que com ping baixo É o costume Tá, vamos parar aqui então caminhão, deixar aqui nessa estradinha Ó o zumbi ali na sacada Ó o zumbi ali na porta Caralho, zumbi ali na porta Zumbi na sacada ali, cara Dando uma espreguiçada Acabou de acordar Acabou de acordar o zumbi, cara Olhou lá pra fora, viu a portinha Não gosta de caralho É, os zumbis tem personalidade Então é legal a física do zumbi, cara Isso parece bosta, cara Tu tira neles e eles vão que nem bosta Ficou legal isso, né? Caralho, cuidado pra tirar neles Ficou legal Esse foi tiro de ponto 45 Deixa eu entrar nesse prédio aqui Opa, tem um zumbi Colgadinho embaixo Do prédio Caralho, mano Ah, tem bala de ponto 45 aqui De onde é? Aqui onde que eu tô Deixa eu ver Você tá no mercado? Isso Deixa eu ir aí De cara aí que você entrar, você vai ver E vocês viram aqui que o loot ele aparece instantaneamente, galera Não precisa fazer aquele esquema do arma 2 lá Tinha que parar o carro bem antes Nossa, olha o que eu achei, cara O que tu achou? Uma barraca Ah, essa aqui não é pra minha arma Esse tipo de arma Cheguei pra você ver Ó, Capitente? Barraca aqui, ó Dá pra arrumar uma barraca Ó, isso é bom aí, já vou pegar Vai ser bom pra gente fazer Assault Pack é melhor que a gente começa, né? Assault Pack deve ser Que eu acho que é um estilo que a gente começa a ser das pioresinhas Aí a gente pensou no seguinte, galera Dá uma ideia pros caras Tipo de... Que aqui como tu começa com arma e mochila Começar com arma, mas com menos bala Sem mochila, mas começar com mapa, cara Porque muita gente não conhece o mapa Essa aí não dá Essa aí não dá Essa aí não dá Que o Essekera é uma novidade ainda, né? Então não tem gente que se perde Porque tem uns spawn aí meio aleatório Que a gente spawna só em dois locais O Oeste e o East, né? O Oeste e o Leste Tu pode spawnar no meio da floresta E tu fica perdidão, cara Tu pode ficar andando por 30 minutos e não baixar uma cidade Tem um cara aí que ficou uma hora É, tem um cara aí que ficou uma hora aí É, alguém aí não sei quem foi, não Sei de nada Então é uma... Seria bom eles colocar um mapa, né? E de repente tirar a mochila pra não deixar tão... tão fácil Porque já que tá aí em alpha ainda, digamos assim, o mod Acho que... Não tem o porquê não pôr É verdade Só pro cara conhecer o mapa já, né? Aham Ó, tem uma 9mm aqui, bala, munição ali Eu vou no hospital Na verdade era pra ser um hospital Mas... não vai ter loot aqui O servidor vai iniciar em 1 minuto Vou ficar aqui em cima de um prédio Pra não... Não bugar Ou é melhor lá embaixo? Acho que melhor lá embaixo Vou botar lá pro caminhão É, vai voltando lá Descer a escada com a mão não Vou descer lá Ó, achei uma arma aqui É, mas essa arma é... é ruim Faz quanto tempo que lançou a arma 3 já? Faz tempo já Faz 2... 2 e 3 anos, né? Especial da puta não corrigiram as tradução ainda, velho Pra mim tá em inglês Não tem quanto mesmo Tem cada coisa errada, velho Acabou de aparecer em descer a escada com a mão É... Tão ficando com a gente por aqui, galera O mod e o servidor vai iniciar Ó... Espero que vocês tenham gostado aí do mod vírus É só o primeiro vídeo aqui Depois a gente vai fazer mais com o Redamantari Com outros aí... Espero que vocês entrem também no servidor e dê isso e apoiem o mod aí Mod BR É verdade... Então só pra avisar vocês Vou deixar o link na descrição do mod Pra você se inscrever nele Se vocês não conseguirem pela própria Steam Entra no site da Steam e se inscreve pelo site da Steam Logado lá Baixa o item Tem o Haymap e o E-Sacker E pronto Aí tu pode jogar aí de boa Só ativar os três e entrar Exatamente Então é isso aí galera Deixa que eu quero gostar e favoritar Um grande abraço e até o próximo vídeo Falou Falou